Salve pessoal, seja bem-vindo ao Brasil, Brasil-Holândia, terra de ninguém, tá ligado? O Bolsonaro convidando todo mundo pra ir assistir o de noite, tá ligado? Do idiota gentile lá, e logo na sequência, logo antes avisando que é depois da praça é nossa. Aí, você vai olhar as notícias sobre o cara, tem uma notícia que... Desculpa, é porque é das manifestações, onde eu fiquei meio rouco. Tem a notícia que o cara recebeu o Antônio Carlos de Nóbrega, mano. Então, Antônio Carlos de Nóbrega, você foi visitar o Bolsonaro lá, assessor de se encontrar, rolou umas piadas boas. A manifestação ontem chegou em 136 cidades, em 25 estados, certo? Foi legal pra caramba. Eu pude rever um professor há muitos anos que eu não via, da quinta série minha, tava lá militando. O mesmo cara aqui dentro da escola me ensinou tanta coisa de história, tanta coisa importante. Tava militando lá. Assim como eu encontrei pessoas diversas também, que me deram abraços e tal. Eu quero agradecer a todos vocês que me trombaram e falaram, Pô, Ferreza, eu sou inscrito. Pô, Ferreza, eu acompanho o canal, certo? Há os que leram os livros também. Ao final, eu já lancei 10 livros. Então, há todos vocês que leram os livros também, que puderam me dar um abraço. Eu fico muito contente. E não precisou coagir, aluno, pai, nada não. Ou o senhor Ventralbe, o senhor disse que precisava coagir alguém, né? O ministro aí disse que se tiver coação, você pode ligar pro MEC. É bom a gente saber que pode ligar pro MEC, né? Tem um monte de gente que tá com problema na escola, pode ligar pro MEC, tá ligado? Principalmente com a desvio de merenda que teve dos governos passados. Aí, governo que vocês fizeram parte também, né? Da mesma coalizão de vocês aí. Mas é o contrário, cara. Pra questão da valorização do professor, a questão da evasão escolar. Então, os alunos estão unidos nisso aí. Os alunos estão unidos com os profissionais da escola. Os professores estão unidos. É você que tá de chapéu. Inclusive, tá tão de chapéu que a mídia não fala, por exemplo, que tem 40% da população, tá ligado? Sem crédito. Por que que não se fala disso na televisão, né? É difícil você ver uma matéria dessa. Só 40% da população brasileira não tem crédito pra comprar. Foi dizimada aí nesse capitalismo. Embora também, não sei se é bom ter crédito, velho. Pra pagar 250% de juros no cartão de crédito ao ano. 330% dependendo do cartão que você tiver. Que é a forma que eles mantêm a gente na pobreza e através do crédito, né? O pseudo-crédito aí pra gente comprar as nossas quinquilharias, as nossas porcarias. Agora, o que deixa a gente alegre é que o MPF acabou de falar, né? O que vai fazer, vai mover uma ação aí contra o ministro por danos morais, pela conduta dele dos dois meses que ele tá aí no governo. Certo? Então, é muito louco esse país, mano. Você tem que ficar fazendo vídeo pra debater, pra falar pauta sobre o idiota do ministro que não sabe o que tá fazendo. O Ventralbe não sabe o que tá fazendo ali, cara. É dois meses de idiotice, né? E aí, agora saiu a notícia também de que o seu importado lá, o formador da ideologia de ultradireita aí, que muita gente faz parte, né? Inclusive, como faz parte, hein, mano? Vamos falar a verdade. Se o Arthur, mamãe, falei, deu uma mancadinha ali, é uma mancadinha, mano. Só não colou no bagulho e tal, defendeu o MBL lá e tal. Ramelou ali no Nando Moura, né? Aí perdeu 100 mil inscritos, tá ligado? Caralho, 100 mil pessoas que estavam no canal do cara que foram pra outro canal, tá ligado? Foram pra aquele cara lá. Não, eu vou falar o nome dele também. Outro vacilão lá, que diz defender o setor importante da igreja católica, né? Então, mano, mas como tem gente, pelo menos de internet, né? Não sei na vida real aí, mas como tem gente que tá seguindo esses caras pra um lado e pro outro, né? Cacete, velho. Você fica pensando mesmo, né? É um bagulho louco, assim, demais, assim. Cara, eu acho surreal um presidente estar convidando todo mundo pra assistir um programa de televisão. Ainda mais um programa... Agora que eu lembrei de olhar pra cá, ó. Porra, quando eu comecei a gravar o vídeo, é que não é ao vivo, senão vocês falavam Olha pra porra da câmera, velho. Desculpa, tá, rapaz? Eu vou acostumar ainda. O pessoal sempre fala que no celular a gente tem que olhar pro canto aqui. Bom, mas eu passei mais pra dar esse salve. A gente ficou mó feliz pelas manifestações, tá ligado? Por ter dado tudo certo. Embora o tempo também não tenha ajudado muito, em alguns lugares choveu também. Mas mesmo assim a rapa colou. Eu sei que tem muito mais articulação pro mal do que pro bem. Mas também tem muita gente bem intencionada no bem também, né? De ver o bem do próximo, ver o bem da escola, ver o bem do professor. Ver o bem desse país, que um país não se faz com armas e tiros, tá ligado? Que se faz com professores, com livros, com crianças, com gente indo num caminho do bem, certo? Num caminho verdadeiramente do bem, né? Não a favor dele. A gente tá enfrentando uma guerra muito foda. Só tem seis meses e a gente já tá meio cansado. Mas nós vamos em frente, tá ligado? Vamos em frente todos vocês. A gente conta com a força de todos vocês aí, que tão passando essa dificuldade nesse país agora, tá ligado? Que tão sem crédito, que tão fechando comércio, que tão passando toda essa adversidade. Por ter um governo bunda mole. Um governo perdido, que não sabe o que faz. Essa é a verdade. E aí você vê um ministro desse com as alegações toscas. Se você quiser denunciar pelo MEC, você denuncia lá, que tal. Tô coação de alunos. Caralho, velho. Desde quando precisa ter coação pra poder as pessoas pedirem as coisas boas, né? Agora, quando é a passeata de vocês aí, extremista, aí tá tudo certo. Tudo da hora. Quando é a nossa passeata em prao da educação, aí tem sempre um boato. Governo vai viver de boato até o fim do mandato. Se prepara, população. Não é que nós vamos virar a Venezuela agora, não. Se prepara. Porque, ó, já declarou através do PIB que é seis meses, mais seis meses aí, ó, de osso pra ruer. E aí, no ano que vem, a gente vai ver se tem osso pra ruer ainda. Certo? Aí todo mundo pagando o preço desses votos imundos que deram nesse cara. Todo mundo pagando o preço. Essa é a verdade. Certo? Um governo sem postura que vive só de fofoca. Mas vamos em frente que nós somos batalhadores também. Pra nós nunca foi fácil. E é poucas. Certo? Vou recuperar a voz e volto amanhã pra gente trocar uma ideia sobre livros. Tá ligado? Que isso aqui já deu. Eu tô lendo esse Marques Perkins aqui, ó. Muito foda. Tá ligado? Já tô lendo há um tempo. É um cara vencedor do Putzler, né? Um editor de gênios. O Marques Perkins foi um editor muito famoso, né? Um tempo atrás. E é da intrínseca esse livro. Eu tô terminando de ler. Assim que eu terminar, eu comento aqui com vocês. É nóis. Tamo junto. Ah, não esquece aí, rapa. Eu sempre esqueço. Dá o seu joinha, o seu like aí. E a gente tem uma campanha do Apoia-se, que é onde a gente mantém esse escritório aqui. O aluguel. Algumas coisas a gente paga com esse dinheiro. O resto a gente vende roupa mesmo. E vende livro. Quando dá. Porque tá foda vender livro também. Mas entra na campanha do Apoia-se e vê se você pode dar uma fortalecida lá. Que a gente fica muito grato. É nóis.